Ministra, dia que antecede a apresentação, inclusive, do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Vamos ouvi-la. De percorrer em menos de um ano todo o Brasil. Primeiro como candidata, com um banquinho e um microfone. Depois como ministra, com uma caneta na mão, anotando todas as demandas. Por isso, hoje é um dia de agradecimento. A Deus por iluminar a nossa jornada. Ao presidente Lula por nos propiciar a necessária energia para que pudéssemos, com as palavras do poeta, onde não havia caminhos, abrir caminhos ao caminhar. Este PPA contou com a participação incrível de todas as equipes econômicas de todos os ministérios. Agradeço de forma efusiva a todos que se envolveram, ao IPEA, ao ENAP, a todos os órgãos como IBGE. Aos conselhos e movimentos, eu só tenho uma palavra. Tanto de nós, Lisa, agradece. Eu quero aqui dizer, ao encerrar, que este PPA tem grandes inovações. Ele traz algo que não tinha antes, que é a transversalidade. Cada ministro e ministra, nas suas ações correspondentes, terá que responder ao povo brasileiro o que está fazendo para as nossas crianças e adolescentes, o que está fazendo para as nossas mulheres em relação à igualdade racial aos povos indígenas e à questão ambiental. Mas traz outra inovação, um observatório que estamos tentando construir para que todos vocês possam ali, como foi dito aqui, por o representante do Movimento Sem Tetos, para que possamos aqui dizer, verificar se nós estamos cumprindo as nossas metas. Mas, finalmente, o que há de mais moderno nesse PPA é que os próprios ministros se comprometeram. Eles receberam todas as demandas e pedidos da sociedade e eles devolveram para o Ministério e agora faz parte da lei. Estão todos aqui para dizer que o que entregarão, o compromisso de reduzir a fome, a desigualdade, o desemprego, a mortalidade infantil, a violência contra a mulher, todo tipo de índice, todos os índices que nós queremos melhorar em políticas públicas. Estão todos ali com metas. Nós nos impusemos metas, iremos cumpri-las com a ajuda de cada um de vocês. Termino com a poesia adaptada de Milton Amicimento. Não poderia deixar o ministro Márcio... Está aí, então, as falas da ministra, Simone Tebet, trazendo aí um pouco mais sobre o plano plurianual aí, com novidades, falando que essa transversalidade também trouxe aí, falou, citou sobre a criação de um observatório para saber exatamente se estão sendo cumpridas essas metas e, acima de tudo, todos os ministros já se comprometeram, receberam pedidos da sociedade, devolveram aquelas que já foram escolhidas. A gente vai seguir aqui na programação da BMC News, acompanhando as notícias, daqui a pouquinho trazendo mais giro aqui do nosso mercado financeiro. Você que está acompanhando a nossa programação, continue aqui com a gente. Obrigada pela sua audiência, por estar ligadinho aqui ao longo da nossa programação.